Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um CCcast. Estamos aqui para falar sobre o seguinte assunto. O que são líderes bíblicos? O que são líderes tóxicos? O podcast de hoje vai se basear, vai estar inspirado no seguinte texto. Vou compartilhar aqui com vocês inicialmente. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, o verso 1 e 2. Ele diz assim, verifica se está inscrito, verifica se você deu o seu curtir e compartilha esse conteúdo com mais irmãos. Seja bem-vindo a mais um CCcast. Irmãos, estamos aqui com o pastor Valberto. Ele vai aqui se apresentar. Ele é um dos cooperadores aqui da Consciência Cristã, da Vinac, já há muitos anos. E ele vai se apresentar para que vocês possam conhecê-lo e estar aqui cooperando conosco nesse assunto tão edificante. Pastor Valberto, seja bem-vindo para mais um podcast. Muito obrigado, pastor Lázaro. Obrigado a vocês que nos ouvem. É um privilégio para nós estarmos aqui. Eu sou o pastor Valberto Cruz. Sou da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Campina Grande. E eu coopero, como o pastor já bem falou, com a Vinac, nesse seu principal projeto, que é o Encontro para a Consciência Cristã, desde a fundação. Olha aí. Desde a primeira edição. Em 1999, a primeira edição. Estive auxiliando desde então. E para mim, sempre um privilégio poder servir o Senhor, trabalhando, servindo os irmãos para a realização desse evento e dentre outros projetos que a Vinac tem realizado para a edificação do povo de Deus, para a evangelização daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui e falar um pouco desse assunto urgente, que precisa ser tratado, que Deus em Cristo nos dê graça, norteados pelo Espírito Santo, para, pela interpretação das Escrituras e consequente exposição, conversarmos a respeito desse assunto urgente. Basicamente, o nosso podcast, a gente vai dividir ele em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai falar sobre o que é uma liderança bíblica. E no segundo momento, a gente vai falar sobre o que é uma liderança, então, tóxica. Eu sei que isso é um termo que está em voga, é um termo muito usado, né? Chefes tóxicos, pessoas tóxicas, né? Então, na realidade, a gente vai não definir o termo, mas, assim, utilizar-se do termo para direcionar o que seriam esses líderes que, no lugar de liderar, acabam fazendo mal ao seu rebanho. Ou seja, no lugar de edificar, conforme a gente leu aqui, na realidade, o próprio texto já vai nos dar uma direção, mas esses líderes acabam prejudicando o povo de Deus. Então, vamos pensar primeiro sobre o que é uma liderança bíblica. O que seria uma liderança bíblica? Bom, para responder essa sua pergunta, nós temos que partir do ponto em que liderança... Existem muitas pessoas dotadas de liderança na comunidade evangélica. Especificamente, não são só pastores que exercem liderança e que têm o dom para liderar. Nós vemos diferentes cargos, nós vemos diferentes ministérios na igreja em que pessoas exercem o papel, a função de liderança, no entanto, não têm o dom de liderar. Eu, pelo menos, sou daquela turma que parte do pressuposto de que dom é algo nato. Sim, a pessoa nasce com... Existe uma dicotomia, um pensamento divergente. Para muitos, liderança é uma capacidade adquirida. Para outros, liderança é algo nato, em que é aperfeiçoado. Então, existem duas linhas de pensamento. Uma linha que diz que liderança é algo inato e outra linha que diz que liderança é algo que eu posso aprender. Aprender. Uma capacidade de você liderar pelo aprendizado. Outra, você lidera com uma inclinação que já nasce para tanto, mas é aperfeiçoado. Obviamente, você já nasce um líder pronto. Você nasce com uma inclinação e você é aperfeiçoado. Todo jeito, você precisa ser aperfeiçoado, independente de... É. Em ambos os casos, há a necessidade de aperfeiçoamento e capacitação. No entanto, você percebe que existem muitas pessoas que recebem treinamentos, são direcionadas, ensinadas, mas quando são concedidas a elas a oportunidade para a liderança, as pessoas não conseguem trazer após si seguidores. Porque uma característica fundamental para a liderança é trazer após si seguidores. Tanto isso, você percebe que líderes podem ser... Líderes, todos eles são influenciadores. O líder, ele influencia naturalmente. Ele tem essa capacidade de influenciar as pessoas. Então, é a qualidade de ser líder é saber influenciar. É essa disposição para influenciar. Sim. Então, o líder é aquele que influencia naturalmente as pessoas. Eu estudei faculdade, fiz faculdade de administração, e nós percebemos muito essa questão, e discute-se muito isso. Eu fiz administração de empresa, contabilidade, tenho formação nessas áreas. Mas você percebe que existem pontos de vistas diferentes com relação a isso que eu estou aqui colocando. Agora, no sentido geral, líder é aquele que traz após si seguidores. Você percebe que existem pessoas que lideram tanto para o bem como para o mal. Então, você percebe que existem bandidos marginais que conseguem influenciar outras pessoas, criar grupos para a marginalidade, para fazer o que é ruim. Então, essas pessoas são líderes. Você vê grandes nomes na história que têm essa capacidade de liderança, que influenciaram tantos outros para o mal. Mas existem tantos outros líderes que influenciaram tantos outros para o bem. Então, eu entendo e concebo e vou por essa linha de que liderança é alguém que já nasce com a predisposição, mas que é aperfeiçoado. Então, no campo da igreja, não se tratando da organização, porque a igreja é uma organização, é um organismo, na organização, instituição, igreja, organização, igreja, você percebe que existem muitos ministérios que se faz necessário líderes. E você, como pastor, sabe que você delega a liderança para muitos dos seus liderados, mas você não vê a correspondência, você não vê que eles correspondem àquilo que você delegou. Às vezes, você entrega o cargo a uma determinada pessoa para que ela lidere e ela não consegue influenciar os outros. Isso. Aí vem uma questão aqui. Enquanto o senhor está falando, na minha cabeça aqui o motorzinho está funcionando. E aí eu pensei o seguinte. Então, quer dizer que liderança e cargo não é a mesma coisa? É, o cargo é o ambiente ao qual o líder desenvolve a sua função. Isso, mas nem todo mundo que está em um cargo, por exemplo, uma pessoa lá é chefe em uma empresa. Isso. O cara está lá porque fez um curso de engenharia. Mas não significa dizer que o cara é um líder. É, necessariamente não. Você vê que, por exemplo, a pessoa vai desenvolver a sua função de maneira maravilhosa. Mas o líder, o líder nato, aquele líder que tem a capacidade de liderança, que ele consegue influenciar as pessoas. Você vê, a primeira coisa que o líder faz, eu digo outra vez, ele traz apostos e seguidores. Ele forma outros. O líder capacita outros. É um conceito muito comum. Líder é aquele que faz com o outro. O líder, de fato, é aquele que faz com o outro. Então, porque ele fomenta no liderado essa percepção de que ele pode ser aprendido naquilo que ele foi delegado a fazer. Então, um líder, ele está liderando, ao mesmo tempo, ele está se colocando como exemplo para que seus liderados percebam o funcionário através da vida dele e eles correspondem mais objetivamente. Então, Maxwell, ele define uma característica principal para a liderança como sendo a capacidade de influenciar os seus liderados. Então, o líder é aquele que influencia. Então, por exemplo, eu conheço um ministro de louvor de igreja que é uma bênção. Qual é o cargo? A função. Liderança do ministério de louvor. Liderar o ministério de louvor. Essa é a função. Esse é o cargo. Então, lhe for atribuído esse cargo, essa função. Então, ele vai liderar. Então, o camarada é um excelente musicista, sabe tocar vários instrumentos, tem a capacidade de ensinar como tocar os instrumentos. Mas, quando você percebe a sua liderança influenciadora fazendo com que os demais sejam envolvidos mais intensamente na realização da sua tarefa, você percebe que ele falha nisso. Então, a pessoa é treinada, você mostra como é que faz, mas ela não consegue conquistar os seus liderados. Então, quando você percebe um líder, você vê que um líder, de fato, os seus liderados gostam de estar com ele, gostam de ser comandados por ele, gostam de ser influenciados por ele, porque ele percebe a resposta. Eu, às vezes, quando eu estou, por exemplo, ministrando sobre liderança de pequenos grupos, eu tenho um trabalho sobre liderança de pequenos grupos, eu escrevi um trabalho sobre como a igreja pode crescer a partir de pequenos grupos, e, às vezes, quando o liderado, eu estou treinando para que as pessoas liderem em pequenos grupos, por certa feita, eu conversei com o pastor e eu apliquei uma dinâmica, nós tínhamos mais ou menos 140, 150 participantes no treinamento, e eu dividi em pequenos grupos, propostalmente, e eu apliquei uma dinâmica de pequenos grupos, uma dinâmica em grupos pequenos, para que eu pudesse identificar essas pessoas que apresentavam a inclinação à liderança. Eu chamei o pastor, que me convidou para aplicar esse treinamento à sua igreja, e eu disse, pastor, vem comigo, vamos transitar entre esses grupos que nós formamos. E daí você vai ver pessoas se apresentando automaticamente, naturalmente, com essa capacidade de liderança. Uma das dinâmicas que eu apliquei foi você entregar uma folha de jornal para cada, pequeno grupo, e estimulá-los a criar alguma coisa com esse objeto, com o papel. E eu disse, façam o que vocês quiserem fazer com essa folha de jornal. De seis, sete pessoas que constituíam o pequeno grupo, você vai ver alguém pegando o papel naturalmente, sem voz de comando no sentido direto, porque eu dei o comando para o grupo, mas você vai ver uma pessoa naturalmente, aquele que se inclina a liderar, ele pega o papel, olha para os demais e diz, vamos fazer o que? Nós vamos construir o que com isso? Qual é a sua opinião? Então, essa pessoa, ele já apresentou naturalmente enquanto líder. Quem não tem a capacidade de liderança, ele vai ficar esperando a voz de comando. Ele pode saber fazer um barco de papel perfeito, mas ele não se apresenta para liderar o grupo. Ele espera a voz de comando. Ele espera alguém dizer, o que você sabe fazer? O que você sabe fazer? Eu sei fazer um barco com jornal que ninguém faz melhor que eu. Mas ele é uma voz passiva. Ele fica esperando o comando. O líder nato, ele se apresenta. Ele pega e induz os outros a se apresentarem. Ele estimula os outros a se apresentarem. Então, é daí que nós percebemos, naturalmente, aquele que tem uma inclinação à liderança. Então, ele pode não saber tudo o que se espera em alcance do objetivo. Sim. Mas ele se apresenta para ser aperfeiçoado e levar os demais à concepção do objetivo estabelecido. Então, o primeiro passo que a gente, ao se tratar de liderança, nós temos um problema. Porque o nosso foco, eu acredito, que seja liderança pastoral. Isso, exato. De que forma, por exemplo, as pessoas, elas podem olhar para um determinado, um jovem ou determinado pastor e dizer assim, rapaz, esse cara, ele é um líder nato. Ou olhar e dizer, rapaz, esse cara, ele está nessa posição, mas ele não é um líder nato. Ele é um administrador. Ele administra demandas, mas ele não influencia. Porque eu acho que esse é um ponto. Muitas vezes tem pessoas que estão em determinados cargos por ironia do destino, ou por pressões da vida, ou por escolhas que essa pessoa fez, ou que os outros fizeram por ela. E, na realidade, essa pessoa está lá sem ter autoconsciência de que seu cargo é um cargo de influência. E tem pessoas que não estão sendo influenciadas por aquele cargo e, às vezes, estão sendo dentro da igreja influenciadas por outras pessoas que não é o próprio, aquele que deveria influenciar. Exatamente. Então, nós caminhamos nessa palavra introdutória para mostrar que existem muitas pessoas que ocupam cargos na igreja para exercer lideranças que, de fato, não são líderes. Estão ocupando o cargo, estão exercendo o papel, mas não têm esse perfil natural de liderança treinada. Em se tratando da liderança pastoral, nós percebemos que, quando você vai entender a maneira como o apóstolo Paulo coloca a diversidade ministerial, nós vemos algumas referências bíblicas. Paulo escrevendo aos Efésios, ele trata desse assunto. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele trata esse assunto usando a metáfora figura do corpo humano. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele também trata desse assunto. Capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 4 de Efésios. São textos, esse de Pedro, que você citou, são textos que nós temos o aparato para perceber como a diversidade ministerial acontece no corpo de Cristo, no exercício do corpo de Cristo para um fim comum, que é o aperfeiçoamento dos santos. Então, nós vamos perceber que é essa diversidade de ministérios. Diversidade de ministérios Deus oriundo de uma capacitação de um único Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus concede dões, capacitando-os. A concessão de dom é a capacitação do Espírito Santo, é Deus capacitando pelo Espírito, aquele que pertence ao Senhor, para exercer esse ministério, o serviço. A palavra ministério é serviço, é você servir. Então, Deus capacita pelo seu Espírito, aquele que a Ele pertence, para que Ele exerça esse serviço. Então, nós percebemos que há uma variedade de serviços. Nem todas as pessoas exercem esse serviço. Quando você vai ler Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 6, chegando ao versículo 8, você vai perceber que há uma capacitação para presidir. E aquela palavra presidir é liderar. E quem lidera tem que fazer com zelo. Então, você tem aqui duas coisas agora. Primeiro, nós falamos que existem pessoas que nascem com essa inclinação para a liderança. E agora, textualmente, nós estamos pensando e vendo que Deus deseguina pessoas específicas para isso. Então, aqueles que presidem, faça com zelo. Se você vai ver o versículo 6, no versículo 6, Paulo está dizendo que, pela graça de Deus, uns foram dados a isso, outros foram dados aquilo. Então, da mesma forma, o apóstolo Paulo vai falar e escrevendo aos Efésios. Porque esse é um pensamento que ele tem. Então, da mesma forma que ele aborda o assunto tratando com os irmãos romanos, ele aborda o assunto tratando com os irmãos Efésios. Porque ele não poderia falar diferente. Essa é a percepção que o Espírito de Deus o concedeu para falar. Então, isso eu quero mostrar duas coisas diferentes. Primeira, que existem pessoas que foram dadas por Deus a exercer o dom de liderança. E deve fazer com zelo. Mas existem pessoas que, fora o dom de liderança, foram lhes acrescentado o dom pastoral. Então, além de você lerá, você pastoreia. Parece que é mais de um dom. Então, você é líder e você é pastor. Quando nós vamos ler, eu quero ler, se me permite, em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, é muito interessante isso. Mas, por que as pessoas dizem fulano não tem jeito de pastor? Fulano não tem características de pastor. Fulano, ele se esforça, mas ele não corresponde ao pastorado. Então, nós estamos falando de liderança bíblica. Então, em nossa percepção, o que é a liderança bíblica à luz das Escrituras? Liderança bíblica à luz das Escrituras, primeiro, é quando uma pessoa, ele pertence a Deus, ele é de Deus, e Deus o dá para ele servir ao Senhor no processo de aperfeiçoamento do corpo de Cristo daquela forma. Então, você vai ver pessoas ocupando o cargo de pastores, mas não são dados por Deus a serem pastores. Às vezes, ele sabe até administrar bem uma igreja, mas a igreja se torna uma máquina, uma máquina que produz alguma coisa, mas que você não percebe que existe uma edificação do corpo, um amadurecimento. A questão está aí. Você falou na capacidade administrativa. Existem pessoas que aprenderam técnicas na administração, técnicas, ao administrar. Você vai para a faculdade e você aprende na faculdade técnicas em como se tornar um bom gestor, em como você administrar aquilo que está em casa. Ou seja, a igreja pode se tornar grande. A igreja é uma instituição. Isso. A igreja é um organismo. A igreja é uma organização. Então, a semelhança de outras grandes empresas, de empresas diversas, a igreja é uma organização constituída de... O maior recurso que a igreja tem são os recursos humanos. Recursos humanos. É uma empresa de recursos humanos. É uma empresa... O maior recurso são os recursos humanos. Agora, veja bem. A pessoa pode, sim, ser um excelente gestor, como eu lhe disse. A pessoa pode ter o dom de liderança. A pessoa pode desenvolver aperfeiçoamentos na área da liderança. A pessoa pode se tornar um excelente gestor, levar a empresa a alcançar os seus objetivos, levar a igreja a alcançar os seus objetivos. No entanto, não ser um pastor. Porque nós estamos falando de instituição, organização, e nós estamos falando de corpo de Cristo. A proposta bíblica é que você pertence a Deus, primeiro, você pertence a Deus, e a partir do momento que você pertence a Deus, Deus te concede. Deus te dá. Com que objetivo? Isso fica muito claro na palavra de Paulo, aos Efésios. Então, Deus tem você, o Senhor te tem, e pela autoridade do Senhor Jesus, Jesus, por uma manifestação da sua graça, Ele te tendo, Ele te doa para você aperfeiçoar o corpo de Cristo, você servindo dessa forma. Porque o objetivo que Paulo coloca em Efésios capítulo 4, por exemplo, o texto que eu estarei lendo para os nossos queridos ouvintes, é o objetivo nesse fragmento da carta que Paulo está fazendo na exposição, é Deus tendo você lhe concedendo para que você aperfeiçoe o corpo de Cristo para o corpo de Cristo ser a imagem de Jesus. O objeto final, o propósito final, o objetivo é você, o corpo de Cristo, ser parecido com Jesus. então, há uma diversidade de ministérios em atuação pela capacitação do Espírito Santo para que essa comunidade a cada dia, a cada vez mais, ela seja parecida com Jesus. O objetivo é que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o ponto final, esse é o objetivo, essa é a meta a ser alcançada. Então, você pode ter uma igreja bem administrada, mas que não está se tornando como Cristo. Vai ser um excelente clube social. Exatamente. Vai ser um local fantástico, de atração das pessoas, onde as pessoas se sentirão bem, onde as pessoas se sentirão bem acolhidas, mas jamais se parecerão com Jesus. Ou seja, a igreja precisa de pastores e não administradores. Precisa de pastores, porque quem pastoreia são pastores. E o pastor pressupõe um líder. Um líder. Ele já é um líder, Nato. Quando Deus o chama e o capacita para isso. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 7 em diante, e fica isso muito bem claro. Versículo 7 diz assim, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Olha, a graça foi concedida a cada um. É uma unidade na diversidade. Então, diversos unidos em um propósito segundo a manifestação da graça de Deus. Você ser um pastor é manifestação da graça. Você ser um evangelista é manifestação da graça. Você ser um administrador, um líder, a palavra presidir, administrar, liderar, é manifestação da graça. Paulo relaciona aos romanos entre essa diversidade de ministérios até aquele que oferta, o que doa, o que contribui, faça com generosidade. Então, você perceba que tudo está em funcionamento pela manifestação da graça de Deus, pela concessão do dom do Senhor. Até você diz, rapaz, fulano é uma pessoa que ela tem assim, uma visão extraordinária de ofertar na obra do Senhor, de contribuir. É dom. Aquele que contribui, faça com generosidade. Então, Deus trabalhando, Deus movendo tudo pelo seu Espírito, operando pelo seu Espírito. Então, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, Cristo é quem concede. Se você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver Paulo dizendo assim, a uns, pelo mesmo Espírito, é dado o dom disso, o dom daquilo, tal, tal. Pelo Espírito Santo é concedido os dons, né? Jesus confere os ministérios e Deus atua. Você vê a ação triunitária em atuação. Espírito Santo na capacitação, o Senhor concedendo os dons, o Senhor os ministérios ministérios e Deus agindo de uma forma geral. O que nós percebemos com isso? É que, quando você vê e analisando o texto de Coríntios, você percebe que o Espírito Santo capacita aquele que é eleito, que é do Senhor, aquele que pertence, que está em comunhão no corpo de Cristo, capacita para o exercício do ministério e todos os ministérios são apresentados a pessoa de Cristo. Todos os ministérios em evidência, tudo que se viu em Cristo é algo extraordinário, maravilhoso, porque o aperfeiçoamento é em Cristo. Então, se todos os ministérios estiverem em funcionamento e a comunidade não refletir a pessoa de Cristo, você em sua particularidade não refletir a pessoa de Cristo, senão você está fora daquilo que Deus te separou para fazer. Então, perceba a palavra de Paulo, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A concessão é Cristo, ele é o cabeça. Sim. O cabeça é quem designa aos demais membros como fazer. Ele delimita o escopo, né? Ele delimita. É ele que escolheu. É ele que deu. Ele nos comprou para Deus e ele diz como nós temos que ser. Ele nos capacita a assim ser. Então, aí, Paulo abre um parênteses, para mostrar essa obra gloriosa de Cristo. Por isso, ele diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo e o cativeiro e concedeu dons aos homens para mostrar a autoridade do Senhor em fazer isso. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso é só um parâmetro, um parênteses que Paulo está fazendo para mostrar a autoridade do Senhor pela concessão de dons. Mostra esse movimento, esse ganho de autoridade pela morte de Cristo, essa morte e ressurreição ao terceiro dia. Só para mostrar por que ele ordena, porque ele tem autoridade. Sim. Para mostrar que ele manda e ele faz o que ele pode. Sim. O versículo 10 diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí fecha parênteses, ele continua que vem no versículo 7. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então você perceba que o que o texto está mostrando, que Paulo está trabalhando, é que Jesus lhe tem, Deus lhe tem. E ele sabe exatamente onde ele quer colocar você no serviço ao corpo. Perceba que o versículo 12 diz assim, qual é o objetivo disso, dessa concessão? E ele deu uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e mestres. Mas com que propósito? O versículo 12 informa com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos sejam aperfeiçoados. Mas você é aperfeiçoado em um modelo. Você não é aperfeiçoado aleatoriamente, você é aperfeiçoado em um parâmetro. Não é verdade? Isso, exatamente. Para que seja aperfeiçoado, tem que ter um parâmetro. Tem que saber onde eu estou e para onde eu vou. Para onde você vai. Tem que ter um modelo de aperfeiçoamento. Então, vai ser aperfeiçoado em que? Então, tem que saber em que será aperfeiçoado. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, você é aperfeiçoado para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então, você perceba que o Senhor te deu para você exercer esse ministério. Então, Ele te separou, mas não lhe separou você sem capacitação. Ele não disse, ó, você vai fazer isso e te vira. Você vai fazer isso e inventa como você quer. Então, tem o alvo estabelecido, tem a meta proposta e tem a capacitação dada por ele. Então, quando você vê pastores fazendo exatamente as coisas contrárias, quando você vê um líder fazendo exatamente as coisas contrárias para isso que fora proposto, esse não é um líder bíblico. Ou seja, o líder bíblico é uma pessoa que influencia pessoas na direção de torná-las cada vez mais semelhantes a Cristo. A Cristo. E ele faz isso por meio de sua vida. Por meio de sua vida, porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo a fazer isso. Então, você vê que ele foi ensinado, ele é ensinado pelo Espírito do Senhor a fazer isso. Então, o pastor não olha para si mesmo, ele olha para o outro. Ele olha para o aperfeiçoamento dos santos. O que ele faz, tudo o que ele faz tem visto o aperfeiçoamento dos santos. O seu ministério objetiva o aperfeiçoamento dos santos, como diz a palavra de Deus. Você está servindo o outro para que o outro seja aperfeiçoado e tenha um bom desempenho no seu serviço. Por exemplo, alguém que tem essa concessão de dom de Deus, de sabedoria, de conhecimento, o pastor, no exercício do seu ministério, ele vai contribuindo para tudo isso. O exercício do seu ministério contribui para o corpo. Ele não olha para si, ele olha para o corpo. Então, ele vê o aperfeiçoamento dos santos tendo um propósito, chegar à semelhança de Jesus. Ele não administra a igreja para si. Não. Ele não faz o seu império pessoal. Não, de forma nenhuma. Ele foi capacitado para ver o outro. Ele foi capacitado para ver aquilo que o Senhor o concedeu em visão a ver. Deus mostrou a ele onde ele tem que chegar. E Deus o capacita para fazer isso. Tem uma frase bem interessante que uma vez eu vi um pastor, eu não lembro qual foi o pastor, acho que foi o Hernandes. Ele dizendo o seguinte, tem muitos pastores que foram chamados a cuidar da noiva, mas eles estão flertando com ela. Quer dizer, ele foi chamado para cuidar da noiva de Cristo, mas ele está paquerando a noiva de Cristo para ele, usando a noiva de Cristo para si. E você cita textos, como você citou o texto, olha como você cuida da igreja do Senhor. Porque se você não faz aquilo que o Senhor te ordena fazer, você vai ser cobrado, você vai ser penalizado. E a ferramenta do pastor para o pastoreio, o cajado do pastor é a palavra, por isso que é prega a palavra. Então, às vezes você está ali utilizando muitas ferramentas psicológicas, filosóficas, ideológicas, administrativas, mas você não está fazendo o que deveria de fato fazer, que é pastorear o povo de Deus, influenciá-los por meio da palavra, não é isso? Quem que te capacita a exercer o ministério? Quem te capacita a fazer o serviço? Vamos trocar essas palavras. dom por capacitação e ministério por serviço. Então, quem te capacita a fazer o serviço? O Espírito Santo. A uns, pelo mesmo Espírito, e aqui o Paulo fala dom de Cristo, você foi capacitado pelo Senhor Deus, você foi capacitado por Jesus, pelo Espírito Santo, você é capacitado por Ele para que você exerça esse serviço. Então, não há como você, estando nesse foco, não há como você, estando nesse propósito divino, você buscar capacitação fora disso. Então, ferramentas que não te propiciem você exercer o excelente serviço que o Senhor te ordena, não servem. Não servem. Então, qual é a principal ferramenta nesse exercício? Qual é a principal ferramenta em você prestar esse serviço? Sua total dependência é no Senhor. Então, você tem que ser uma pessoa que vive em oração. Você tem que ser uma pessoa dependente do Senhor em oração. Você tem que estar conhecendo todo o tempo a vontade do Senhor pelas Escrituras. Como que você vai aperfeiçoar as pessoas com outra ferramenta a não ser aquela que o Senhor te capacitou. Então, para você orientar, para você conduzir, para você apontar o caminho, mostrar, para que essas pessoas sejam aperfeiçoadas no exercício do seu ministério, primeiro você tem que ter essa experiência com Deus. Você tem que caminhar com Deus, você tem que andar com Deus, você tem que mostrar isso em sua vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que você tem que ser padrão, em 1 Timóteo capítulo 3, ele fala sobre isso. Ele diz, olha, seja padrão para os fiéis, no trato, na palavra, no ensino, que a sua casa, você seja marido de uma só mulher, que seus filhos estejam lá em submissão, ou seja, que você seja pastor pelo menos dentro da sua casa, seja influência dentro da sua casa. Você tem que denunciar que você está sendo aperfeiçoado. Como que você vai mostrar que você está trabalhando para aperfeiçoar outros se você não está sendo aperfeiçoado? Não faz sentido. Então, pastor, diante disso, entendendo essa definição do que é uma liderança bíblica, que é essa pessoa que influencia, que lidera pessoas, e que na realidade ela está na direção de um projeto de tornar as pessoas e tornar a comunidade mais semelhante a Cristo. Nós temos então aquela liderança que a gente falou no começo, que seria a liderança tóxica. Que seria o quê? O que seria esse termo que eu estou aqui? Não quero definir um termo, mas estou utilizando o termo para ajudar a gente a pensar. São líderes que até influenciam, mas muitas vezes influenciam para si mesmos, para um projeto de poder próprio, e por vezes eles fazem as pessoas se sentirem culpadas por não se submeterem ao seu projeto de poder pessoal. Esses líderes tóxicos, e isso é uma realidade que muitas igrejas acabam sofrendo, acabam entrando no que Pedro diz aqui, são pessoas que como ele diz assim, que pastoreiem o rebanho de Deus que é entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores, mas sendo exemplos para o rebanho. Exatamente aquilo que o senhor falou aqui. Ou seja, um líder bíblico ele vai liderar espontaneamente, de boa vontade, e sendo exemplo. ou seja, influência. O que o senhor falaria em relação a esses líderes que acabam... Vamos começar a pensar assim, como é que eu poderia identificar que eu estou sendo vítima de um líder tóxico? O ponto de partida está entre essas características aí mencionadas por você, e uma das características é liderando como Deus quer. O líder tóxico, nessa expressão que você aqui está colocando, ele não lidera como Deus quer. Ele está liderando como ele quer, como ele acha conveniente, como ele acha mais produtivo, como ele acha que vai ter melhor retorno para si. Então, o líder que lidera não como Deus quer, ele lidera para ele mesmo, ele não lidera para o senhor, ele não pastoreia para o senhor, ele não objetiva o aperfeiçoamento dos santos. Então, você veja Mateus 28 no comissionamento do senhor, Mateus 28, a partir de 16, o senhor nos comissiona a cumprir um mandato dele, a cumprir uma missão estabelecida pelo senhor, que é fazer discípulos, fazer discípulos de todas as nações. E o parâmetro que o senhor estabelece é que ensine os outros a guardar o que eu ordenei vocês a fazerem. Então, não existe essa possibilidade de você liderar segundo a vontade de Deus, você fazendo coisas contrárias à vontade do senhor. Nesse parâmetro de comissionamento do senhor, o senhor está dizendo, olha, vocês serão exemplos, vocês serão modelos de discípulos, vocês ensinarão os outros a guardarem o que eu ordenei vocês a fazerem. Então, esses líderes que se colocam frente à comunidade, que prestam esse serviço, mas que não correspondem à vontade de Deus, não são pessoas separadas pelo senhor para o ministério pastoral. Não são pessoas dadas pelo senhor. Você acha que Deus vai dar alguém para exercer o ministério se ele não está exercendo segundo o que Deus estabeleceu para que assim fosse? A Bíblia é clara, a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que Deus deu pessoas para pastores. Deus tem servos, filhos seus. A primeira condição para que se fazer fazer um pastorado que seja correspondente à vontade de Deus é a pessoa ser do senhor. Então, se a pessoa não é do senhor, a possibilidade de ela fazer um pastorado segundo o coração de Deus é zero, porque o senhor não tem, e o senhor só dá o que tem. Existem muitas pessoas que, olha, eu percebi que ser pastor ganha dinheiro. Existem outras pessoas... Por ganância, Por ganância, está aí entre as características. Existem outras pessoas que dizem, rapaz, eu vejo que exercer pastor tem fama. É uma pessoa que é benquista, já está procurando entre as características relacionadas. Por obrigação, espontaneamente, seria mais ou menos boa vontade, ou seja, a pessoa está movida. Sabe que uma pessoa pastoreia de maneira obrigada é que não sente prazer nisso. ou então é aquela coisa, você diz assim, eu tentei fazer de tudo, nada deu certo, então acho que porque eu sou pastor. Obrigado. Então, pastoreia por obrigação não tem amor por aquilo que faz. Então, quando você vai ler, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que o exercício que permeia todos os outros é o amor, o dom que permeia todos os outros é o amor. E Paulo faz a discussão no capítulo 13, Paulo diz, tem um dom aqui que sobressai todos os outros e os outros não têm a expressão da graça de Deus se não for fundamentado desse. Paulo diz, não adianta você profetizar se não tiver amor, não adianta você dar a vida se não tiver amor, não adianta você ter o dom do conhecimento se não tiver amor, e ele relaciona alguns dons e mostra que o exercício desse dom tem que ser baseado no dom supremo que é o amor. então quando a pessoa diz, olha, eu estou aqui obrigado, eu estou fazendo isso por obrigação, vai amarrado naquela expressão popular que diz, olha, eu estou indo pregar, mas eu não tenho vontade de fazer isso, é porque me botaram nessa função por obrigação, como ovelha, pastoriano por obrigação. Como ovelha, como eu poderia identificar que eu estou sendo pastoreado por pessoas exatamente de características inversas, essas aqui? de maneira muito simples, ela percebe o cuidado de Deus na vida dela, quando a ovelha, ela de fato está sendo pastoreada por um pastor dado por Deus, capacitado por Deus para pastorear, ela se sente cuidada pelo Senhor, ela se sente pastoreada pelo Senhor, porque ela vê o trabalho do Senhor através daquela pessoa na vida dela. Ou seja, ela faz bem. Ela faz bem, a pessoa se sente segura. Certa feita, um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu tenho um dom do ensino, eu tenho um dom do ensino, eu tenho um dom da palavra. O que é que o senhor acha? Diz, o que a igreja diz quando você ensina e você prega? Deus falou com ela? Quando essas pessoas lhe ouvem, elas dizem assim, Deus falou tremendamente comigo, o Senhor alcançou meu coração, então, meu amigo, se as pessoas não falarem isso, você não foi dado a isso, você não foi dado ao ensino, porque a capacitação é do Senhor, e quando alguém que tem um dom do ensino, embora que o texto Paulo diga, haja, quem tem um dom do ensino, haja dedicação, obviamente, eu tenho um dom do ensino, por exemplo, vai vir para o download, vai vir tudo aí, você não precisa fazer nada, você não precisa se esmerar, você não precisa trabalhar, você não precisa estudar, você não precisa se aprimorar, Deus já deu tal, é aquela história de má interpretação, a letra mata, mas o espírito vive sim, sim, é uma interpretação, que ela não tem nada a ver com isso, mas é isso, como que a igreja identifica que ele é um pastor dado por Deus, ela se sente cuidada, como se o estivesse cuidando, ela sente o cuidado do Senhor através daquela pessoa, ela sente o amor do Senhor através daquela pessoa, ela sente o cuidado do Senhor através daquela pessoa, ela sente que o Senhor está exortando ela através daquela pessoa, ela sabe que o Senhor está falando com ela através daquela pessoa, ela sente o amor do Senhor através daquela pessoa, porque o Senhor separou essa pessoa especificamente para isso, e é um fato interessante, é que você separado para isso, seja para o ministério pastoral, qualquer outra manifestação de dom e serviço, você não vai sentir prazer em nada a não ser nisso, você faz uma coisa, faz outra, mas você não se apercebe produtivo, você vê que isso não lhe agrada, você faz tantas outras coisas, você sabe que o que mais lhe toca o coração é aquilo, é o que Deus separou você, lhe capacitou a fazer, e é você fazendo isso que você vai receber o galardão do Senhor, é você vivendo dessa forma que você vai estar edificando sobre Cristo, porque Cristo lhe separou para assim você fazer, para você ser dessa forma, você servir aos santos dessa maneira, existe, por exemplo, pessoas que exercem o ministério pastoral e infelizmente precisam ainda exercer uma função ocupacional, exercer um trabalho para sua manutenção, como Paulo fez por algum período de seu ministério, as pessoas dizem, eu exerço essa função nisso, mas eu não sou isso, eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou que o Senhor me separou. Ou seja, aquela outra coisa para ele é um bico. É para fazer a feira. É verdade. Mas ele não é aquilo. É verdade. Pastor, para a gente caminhar para o final, eu acredito que tem jovens aqui que estejam nos assistindo e eles podem ter aquela pergunta básica que eu tinha na minha caminhada quando eu disse, meu Deus, será que eu sou chamado? eu passei por anos, desde que eu me converti, pouco tempo depois começou aquela pergunta, meu Deus, será que Deus me chamou? Deus me chamou? O que é que eu faço? Se ele me chamou e eu estou dizendo não? Essa é a luta que a gente passa. Para os jovens, qual conselho o senhor daria para um jovem que aspira ao episcopado se realmente de fato ele foi chamado por Deus ou não? Para que ele possa identificar isso, quais conselhos o senhor daria? Tem um conceito bem popular que diz que você tem dom quando tudo aquilo que você toca a mão vira ouro, né? Esse é um conceito popular que se tem. Mas vou dizer para você, a primeira coisa que a gente deve ter um entendimento claro com relação a uma chamada, a primeira coisa é que se você pertence a Deus, se você é do Senhor, se o Espírito do Senhor testifica com o seu Espírito se você é filho de Deus como Paulo diz aos coríntios. Então, se você está claro disso, que você é do Senhor, que o Espírito Santo testemunha ao seu Espírito que você é do Senhor, que há enormes evidências de que você é do Senhor, isso tudo corrobora para que você escute de maneira clara a voz do Senhor. Então, se você de fato é do Senhor e você tem percebido o Espírito do Senhor falando com você, mostrando a você a vida, o que Deus quer de você, obviamente o Senhor vai estar falando ao seu coração que você é um separado pelo Senhor para isso. Então, existem pessoas que vão para o seminário e fazem um curso de teologia e dizem, agora você é pastor porque eu fiz o curso de teologia. Esse aí necessariamente não é o chamado. Entende? Então, existem pessoas que Deus de fato chama, separa, e essas pessoas elas vão naturalmente se inclinando a isso. Deus é mostrando, Deus é mostrando, Deus é mostrando. Existem pessoas que pastoreiam sem que sequer ter ido ao seminário, não tiveram oportunidade de pastorear, mas Deus concedeu o dom, falou, ela cuida das ovelhas, o Senhor cuida do povo de Deus e depois vem o preparo, o crescimento, ela vai se aperfeiçoando. Esses jovens que estão nos ouvindo, estão nos escutando nessa tarde, e você não foge. Se você pertence ao Senhor, se você é filho de Deus, se você tem aliança com o Senhor, se você está em comunhão com o Senhor, você reluta, mas você não foge. Você idealiza fazer um curso universitário para se tornar um profissional tal, brilhante, excepcional, Deus fechou a porta. e você está no trabalho e vai bem no trabalho, de repente começa o desânimo, não sente prazer naquilo, Deus está direcionando, fechando a porta aqui, Ele vai te mostrando, Ele vai te fazendo enxergar e de repente você percebe claramente. Eu me lembrei de Hans Santelho, Hans Santelho, quando era criança, recebia as visitas dos seus pais em casa, seus pais tementes do Senhor, e Ele dizia, olha, quando eu crescer, eu vou ser missionário, quando eu crescer, eu vou ser missionário. chegava as visitas na sala, quando eu crescer, eu vou ser missionário, quando tornou a idade de adolescência, Ele, entre astros, desviou do Evangelho, no que mais negócio com o Senhor, e a sua mãe orava muito por Ruth Santelho, orava muito por Ruth Santelho, e Ruth Santelho, na adolescência, depois de fazer muitas coisas que não agradavam ao Senhor, pela oração da sua mãe, a sua mãe estava ausente, Ele lendo um folheto do pai, na biblioteca do pai, lendo um folheto que encontrou, entre os livros do pai, se rendeu o Senhor, e começou um preparo, Ele mesmo se preparando para o campo missionário, abstendo-se de determinadas coisas, denunciando mais temor ao Senhor, e Ele dizia, eu estou sendo treinado para quando o Senhor me levar para a China, eu vou aprender que eu já fui treinado pelo Senhor aqui, dessa forma, dessa forma, dessa maneira. Então, eu vejo naturalmente, porque o chamado do Senhor é natural, natural nessa expressão que nós aqui colocamos. Quando Deus separa, Ele separa, capacita e faz você enxergar que Ele te levou para isso. Embora que você relute, relute por anos, tem gente que é, Ele reluta com Deus por anos, mas Ele acaba cedendo, e não tem outra, e Ele diz, Senhor, há quanto que eu já poderia ter me entregue e produzido muito mais para o Senhor? Então, esses jovens que estão nos ouvindo, você pode idealizar uma série de coisas, mas se o Senhor te separou para isso, não tem outra. Maravilha. Pastor Valberto, uma alegria ter estado com o Senhor aqui. Espero que a gente possa, outras oportunidades, ter outros podcasts falando também sobre esse assunto, sobre liderança no geral. Então, Deus abençoe a sua vida, agradeça a sua participação, Deus lhe fortalecendo. Amém. E eu quero encerrar dizendo para vocês, queridos, que nos ouvem, que aquilo que você faz, assim, que você diz, poxa, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu já estudei, já li e tal, mas eu percebo que isso não é de mim. Foi o Senhor que te capacitou a fazer. Então, faça com dedicação, com esmero, sabendo que é o Espírito do Senhor que está te capacitando a servir dessa forma para o corpo do Senhor ser aperfeiçoado. Sabe, quando eu estou ensinando, para mim ali, é a coisa que eu mais amo fazer. É a coisa que eu acho que eu sou mais produtivo. E aí eu sei que isso não vem de mim, é a capacitação divina. Foi o Senhor que me deu para isso. Então, eu estudo, tal, o Espírito traz a memória, traz a lembrança, e você vai, assim, se apresentando, mas não porque você acha que você é, porque você é o cara, mas porque o Senhor te separou, te capacitou, a glória é dele, e ele faz como ele quer. Amém. Maravilha, meu querido irmão. Então, não sei se você já curtiu, compartilhou, mas também eu quero te pedir para você comentar. Comenta aí o que você achou, comenta também a tua experiência sobre liderança, tua experiência pessoal com líderes, não é para vocês botarem nome de ninguém, não, pelo amor de Deus, mas fala a tua experiência com líderes tóxicos também, pessoas que talvez te fizeram mal, essas tuas experiências, esses relatos, a gente dá uma lida, a gente analisa, essas informações entram no nosso sistema para a gente pensar temas para trabalhar com vocês, para poder levar conhecimento da palavra do Senhor para todos vocês. Então, Deus abençoe a todos, até o próximo CC Cast com muita alegria, curta, comenta e compartilha. Deus abençoe.